LEGO BLOCKTAILS os jogos LEGO num videojogo temos uma aventura que eu já estive aqui a completar alguns passos do tutorial que basicamente temos construções muito concentradas e posso-vos mostrar que encontramos aqui esta personagem temos de rodar aqui o cenário todo e vamos ok, estávamos em modo play e agora sim, temos a personagem então, vamos aprender aqui qualquer coisa que ele ensina-nos mesmo como rodar as peças, encaixá-las há aqui algumas regras ok, âncoras ele vai obviamente vamos lá ver se eu consigo perceber o que é que ele quer, rodar ok sim, agora todos todos os dois estão válidos, certo que é para não deixar blocks a flutuar ok vamos metê-lo no topo clique simulei-te o teste de salto study e contraction nisso cá está elementos de física fazemos construções experimentamos lembra-se do bridge constructor portanto, não interessa como é que vocês constroem a ponte o interesse é que seja robusto ou suficiente para que os carros se dirijam do ponto A ao B portanto, podem usar os materiais que quiserem as tecnologias e depois podem fazer esta simulação e obviamente que o estúdio está a trazer para este jogo lego todo o seu conhecimento de física simulate ok nothing may break don't let the hate drop então, podemos voltar atrás place the bricks to support the white plank ok, então é isto ok então temos que meter uma para suportar esta peça que estava a flutuar mas temos que tirá-la temos que tirar temos que meter esta aqui para suportar a ponte já está então aqui obviamente isto é um tutorial e é básico e está feito e agora assim já podemos simular o peso conseguimos continuar acabámos passámos o desafio isto era só o tutorial agora vamos fazer então aqui uma ponte para a personagem passar para este lado temos então uma que construir uma ponte quem diria senhores da da clockstone que iríamos estar a jogar o bridge simulator simulator spawn of the robot e podemos antes de dar o ok cá está o robô tem que passar para o outro lado back então como é que vamos construir isto? com as mecânicas da leg a diferença dos jogos é que aqui temos que obter algumas regras da leg ok parece-me bem aqui não há nada a suspender no ar oi? o que é isto? pronto isto é a perspectiva às vezes engana um bocado e podemos levantar com o é não como é que a gente faz isto? ok ok ela cai então temos que fazer pronto old school temos que ir montando as pecinhas peça a peça está bem vamos montar aqui na ponta o que é que acontece na ponta? o peso vai ser tramado não é? portanto vamos meter por baixo mal fixa por baixo faz favor dá para fazer snap por cima exatamente aqui já tenho uma peça a agarrar por cima mas eu não queria por cima queria por baixo um passo para baixo um passo para cima ok aqui já dá temos que nos habituar esta mecânica de colar peças por cima e por baixo e habituar-nos à câmara obviamente então puxa para cima um passinho não está mal agora temos esta que vai ao encontro desta esta que vai ao encontro desta e malta isto é as experiências que a gente fazia a gente encaixava as coisas e matias será que vamos conseguir que elas se fixem? agora meti esta aqui em cima para fixar para reforçar aqui vão ver as peças aqui opa não está mal se calhar aqui um reforço não não sei não sei aqui um reforço assim por cima não que isso é de 4 não faz nada eu acho que ela aqui vai partir ao meio vamos simular vamos simular deu ok pronto tinha ali uma peça a mais serve para nada finish conseguimos então passamos com o robôzinho da simulação e a bonequinha já pode passar aqui na ponte é válida deixa eu dizer aqui o próximo tutorial o que é que ele quer agora ensinar-nos select the brick certo esta agora está a nos ensinar aquilo que a gente fez ao bocado certo ok e podemos dê-lo para baixo está feito place the brick ok 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 eu vou para while moving the brick ah pode trancar no sitio passo a passo ok já percebi ah ele quer que eu meta ali calma eu estava a olhar para outro sitio ele aqui não me deixou rodar a câmera ok então vamos puxá-lo para baixo que é para ele não ir para cima o que eu quero é isto que eu quero que encaixe encaixa não já estava encaixado pronto está feito finish ao bocado os tutoriais às vezes são mais complicados do que parece reconnect the pipes então mais uma construção coisas práticas para resolver os puzzles do mundo real então temos que ligar estes pontos vermelhos aos pipes será isso dá-me para rolar aqui as pecinhas está fora de alcance anda cá sobe a peça é isto agora é esta temos que ir fazer subir mas é no ponto certo está conectada a perspectiva de câmera engana temos aqui os trecinhos que são orientadores e são muito úteis mas ainda me estou a habituar agora se eu fizer up já está finish pronto great job grandpa explicou o avô arrebentou com estas máquinas todas então agora temos que ir com o nosso miúdo malta mais uma vez este jogo está disponível no steam para a demo podem sacar e experimentar e é um jogo de puzzles obviamente muito interessante para quem gosta do bridge constructor o que era para fazer mesmo avô não era mexer na alavanca era não ele disse-nos para fazer qualquer coisa mas já se me varreu isto tem de ir à ponte supostamente mas o objetivo não tem aqui o team park o avô precisa de escrapeir wardrobe continua não tem aqui nenhuma interação será que falta fazer alguma coisa lá em cima aqui já fizemos arranjamos aqui a conduta foi isso que fizemos agora vai ter ali algures fizemos os tutoriais todos eu jurar que era aqui puxei no botão mas ele não tem nenhuma prompt ok que estranho ou é aqui ah é aqui pronto temos que ir construir aquela ponte é isso isto é um robô que vem do futuro para nos ensinar a construir coisas faz sentido e onde estão ah era lá baixo os pontos de acho que a construir um ponto pronto isto é então um grande desafio digamos assim quase simulate tem que ser com uma rampa portanto aqui de certeza temos que meter isto para elevar a ponte temos aqui o primeiro ponto de contacto e as peças tem que vir aqui parar de alguma forma aqui aqui é uma escada básica e agora aqui uma cena intermédia pau easy fácil está feito já vos vamos entender com o nosso avô hello hello o avô mandou para explorar o espaço e o avô veio tipo do futuro todo quitado multiverse é isso portanto ensinar-nos a construir coisas cada vez claro que é a tua próxima invenção avô mandar a geneira ok já estamos aqui mais num cenário diferente então olá montes de coisas aqui provavelmente para fazer uma roda portanto vamos o objetivo do jogo é construir coisas cada vez mais complexas e não só pontos pelos vistos roubo o evento cheio de teorias para 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 agora roubo está cheio de equipamento testas leg dá para tudo máquina de lavar esta era a nave dele happiness crystals é a energia que ele quer não é eletricidade ok agora agora a gente quer ir construir mais uma coisinha por menos para este vídeo bora lá deixem-se de cálculos portal mais uma vez bridge construction portal em que o estúdio criou misturou elementos do jogo portal com construction bridge não sei não sei se se aplica aqui ou não mas ok vamos para a selva é um portal para vários mundos afinal este portal ok então jungle computation ok muito cheiro vamos para os vários ecossistemas meios ambientes vamos explorar temos então coisas para construir ops um avião se despenhou o objetivo será ir até com o avião temos que ir ajudar as pessoas sinto-me espelho de ajudar as pessoas investigar o crash há de ser não sei onde será que deve ir direto não dá temos que contornar aqui os obstáculos de certeza que há os puzzles portanto aqui temos logo aqui uma ponte para fazer ok construí coisas para chegar lá acima ao topo temos 10 bricks destes vamos começar então aqui por começar certo eu acho que ele quer que a gente reforce aqui há de ser sempre uma peça não necessariamente não é deixa-me lá simular o que é que acontece ao robô já me partiste isso tudo back já me partiu aquilo tudo para ter que ser reforçado até aqui estava tudo bem não tires as peças eu só queria rodar a quebra aqui também tem que ser reforçado digo eu vou inventar para graça aí calma só queria rodar a câmera as peças estão tão conectadas não sei o que é que estou para aqui a fazer ok é é uma ponte basicamente mais macia vazinha simular é isto é uma porcaria eu sou péssimo a construir legos malta e culpa disso aos meus pais como que me ofereceram assim legos eu era mais não sei por que razão mais playmob e portanto bem ele é mesmo para tudo as peças quando começam a brilhar quando não estão colocadas no sítio certo e faz sentido aqui peças a flutuar mas pronto malta eu nem sequer vou acabar as puzzles porque o vídeo vai ficar gigantesco e vocês têm que ver a dedução obviamente isto é básico estou aqui a clicar feito parvo devia começar de novo mas sou um péssimo engenheiro de legos mas gosto muito de legos digam nos comentários o que é que vocês acharam acho que está disponível no steam experimentem acho que vão gostar é isso deixem o like para a primeira este vídeo e vemo-nos no próximo grande abraço e vemo-nos no próximo